A expectativa para o show! Esse show vai ser muito bom, o melhor show da nossa vida. A pele em São Paulo! Nós somos os estíveis e a gente queria agradecer desde já a presença de todos vocês aqui hoje nesse dia tão especial, que a gente está tocando em São Paulo, que é a cidade de onde a gente é, que a gente mais ama! Essa música agora, deixa eu ver depois que você conhece... Ela é assim ó... Parecia estar uma nova era Tem a hora em que você me parou em Pará Sei que onde estou Não é aonde esperar Eu não sou o que eu tinha Pra você Ninguém souber Se eu pudesse assim mudar Jurei que iria até tentar Se eu não consigo te olhar Não é por querer E se às vezes Exagero Olho pra cá E não te enxergo Não é por quê Não queira te ver Eu não vou ficar Tão perto de perder Vou ser assim sem me mexer Eu não acredito Eu não acredito que o nosso amor acabou Parecia Bruna da rádio Oi Bruna Oi Bruna Posso conversar com vocês um pouquinho? Sim Eu tinha perguntado pra vocês as expectativas do show E aí? Meu, de tudo a gente esperava O que eu faço Levantou o show pra cima Foi muito bom Foi demais A gente... É, a gente faz Mas me deixava Por outro lado Da rua dela E se eu pudesse assim mudar Jurei que iria até tentar Se eu não consigo te olhar Não é por querer E se às vezes Exagero Olho pra cá E não te enxergo Não é por quê Não queira te ver Uma banda que vocês gostariam de dividir o palco? Qualquer uma Que exista Que não exista mais Qualquer uma Jota 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 Já ticou Essa já ticou Uma banda de hoje Que eu só ticou E eu ia gostar muito Do palco Ser assim sem me mexer Eu não acredito que o nosso amor acabou Na 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 Eu não acredito que o nosso amor acabou Jou 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 Obrigado.